Olá! Neste vídeo nós vamos falar do Genk e o Álvaro, salva a vida de Marta e se apaixona. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo! Marta está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, nisso Álvaro chega bem ali em frente de carro, vai descendo do carro, nisso uns rapazes de lambreta cercam a Marta e um fica segurando a Marta. A Marta diz, me solta o que você quer, hein? E o rapaz diz, não sabe que horas são, madame, para ficar aí sozinha? E a Marta diz, meu relógio parou, saem de perto de mim. E o rapaz vai tomar o relógio da Marta, a Marta diz, leve meu relógio, mas me deixe em paz. E o rapaz começa a segurar a Marta firme e outro tenta roubar a maleta que ela usa para trabalho. E a Marta diz, não, a minha maleta não, é para trabalho. Bem na hora, o Álvaro vê uma confusão ali. Um dos rapazes joga a Marta no chão, ela se machuca, chora. O Álvaro vai correndo, diz, o que significa isso? O que é? Os rapazes, ao verem o Álvaro, fogem. E ele corre para acudir a Marta que está lá jogada no chão, machucada. E a Marta diz, você viu, você viu? O Álvaro ajuda a Marta a levantar, está muito nervosa. E o Álvaro diz, calma, calma, já passou. Você está se sentindo mal? A Marta fica encantada olhando para o Álvaro e o Álvaro fica mais encantado ainda olhando para a Marta. E a Marta diz, eu já estou melhor. Obrigada, agora eu preciso ir. E o Álvaro diz, imagina, capaz que eu vou deixar você sair daqui sozinha? Você está ferida. Temos que ver esse ferimento primeiro. E a Marta diz, tudo bem. E nisso o Álvaro pega um paninho e começa a limpar o joelho da Marta ali em frente ao farol do carro. Que a Marta se cortou, se machucou ao cair no chão, quando o rapaz jogou ela. E o Álvaro diz que ela precisa passar o mercúrio, alguma coisa no machucado. E é melhor eles irem para a farmácia. E a Marta diz, não, não, não precisa. O senhor foi muito gentil, já estou melhor, eu já estou indo. E o Álvaro diz, não, 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 não. Sempre quando eu salvo a vida de uma mulher, depois eu dou carona para ela, deixo ela na porta de casa, serviço completo. Nota mil. A Marta dá risada. Marta entra no carro e o Álvaro diz, antes passaremos na farmácia. Marta e Álvaro chegam em frente à farmácia. A Marta diz, mas é um absurdo. Uma pessoa que trabalha não tem a menor segurança. O senhor viu bem, hein? Não eram moleques, não, não. Eram rapazes de família que eu vi. E o Álvaro diz, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, principalmente uma mulher linda como você. E a Marta fica sem graça, arruma o cabelo. E o Álvaro diz, não se preocupe, você já está mais bonita do que antes. E a Marta diz, como assim, você não me conhecia antes. E o Álvaro diz, realmente, é um grave defeito da minha pessoa. Mas já estamos começando a corrigir esse erro, né? E se por acaso você for trabalhar até mais tarde e quiser uma carona, depois eu te pego. E a Marta diz, sempre que eu trabalho até mais tarde, eu peço que o meu filho me acompanhe. O senhor foi muito gentil, mas agora eu preciso. E o Álvaro diz, não, não, de maneira alguma. Como que você vai trabalhar assim com esse machucado? Não pode. E a Marta diz, o senhor faz o quê? E o Álvaro diz, eu sou um homem de negócios. Mas sabe, que eu acho que seria melhor nós irmos tomar um drink, você se acalma. E a Marta diz, eu preciso ir porque a minha família está preocupada. E o Álvaro diz, seu filho? E a Marta diz, a minha família. E o Álvaro diz, entendi. Bom, eu só vou ali buscar rapidamente o Mercúrio, já volto. E a Marta diz, não precisa. Eu vou, o senhor já deve estar muito atrasado, já perdeu muito tempo comigo. E o Álvaro diz, espere um momento, eu já volto. E quando eu voltar, aí iremos tomar o nosso drink. E a Marta diz, olha, se o senhor realmente quer comprar o meu Mercúrio, vai, mas volte depressa, tá? E o Álvaro diz, bom, vamos tomar um drink, será melhor para você. E a Marta diz, ou para você. E o Álvaro diz, para nós dois. E a Marta diz, eu sei o que é bom para mim, sempre soube o que é melhor para mim. E o Álvaro diz, é, agora eu não sei se eu te chamo de você ou senhora. E você não sabe se me chama de você ou de senhor, né? Álvaro desce do carro e vai buscar o Mercúrio para passar no machucado da Marta. E a Marta aproveita e sai do carro, vai embora. E o Álvaro chega ali e vê que a Marta sumiu. Ele fica triste. E mais tarde ele acaba contando para o Barreto que salvou uma linda mulher. Parecia uma mulher forte e determinada. Uma linda mulher. Álvaro fica encantado pela Marta. E a Marta também fica encantada pelo Álvaro. E ela nem imagina que o Álvaro mora ali em frente à casa dela. E ele também nem imagina que ela mora ali em frente à casa dele. O que vocês acharam, hein, gente? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.